Música Feliz dia mundial do sorriso Sorri Feliz dia mundial do sorriso Ah, olá Oi Ei, estou vivo Estou bom Finalmente Consegui ganhar a coragem para acabar de escrever a Lost Está a correr bem, não é? Quando agarrei na guitarra veio-me logo umas ideias fixas Portanto, isso é positivo É positivo High five Escrevam todos nos comentários smiley faces Para o dia mundial do sorriso, não é? Que acho que era giro Era giro, não era? Era giro A sneique-pique Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem, acabei a última música do álbum, a Lost. Finito, finito, acabei de escrever, finito. Sabe, sabe, vai bem, ter acabado este álbum. Uau, acabei, quer dizer, acabei de compor o álbum, não é? Mas, fuck, uau. Mas, iá, depois só falta gravar a voz. Esta música vai ter uma colaboração especial. Satisfeito, um sneak peek. Um sneak peek. Não, vocês ouviram um sneak peek ainda há bocadinho como eu estava a gravar. Vocês querem, querem que eu vos dê tudo de bandeja. Estão aqui dormindo. Estão só meia noite e vinte e quatro. Tenho uma traxe e meia. E terça-feira do dia do trabalhador. E como é que celebra o dia do trabalhador? Não fazendo a ponta de um curva. Eu estava há muito tempo para acabar isto. Esta música estava a ganhar coragem para acabar. Porque era preciso energia mental. Iá. Mas estou satisfeito com o resultado. E espero que vocês fiquem satisfeitos com o almoço sair. Iá. Iá, porque, ah, que me dera poder dizer-vos tudo e mais alguma coisa, porque tenho boas cenas planeadas para o vlog. Para o álbum. Mas, Iá. Fiquem. Aguardem. Aguardem que vai-te chegar. Eu não sei se já... Não, não disse isto. Posso já anunciar isto. Iá. Vou dizer agora. O álbum vai sair. Espero eu. Mas vai sair. No final de maio deste mês. No final de maio, inicio de junho. Yeah. Somewhere. Around that. Vai ser. Yeah. Ah. Olha o que nos acontece. Desliguei o computador sem querer. Antes de passar os vídeos para o computador. Como vocês estão a ver. Eu estou ainda a filmar e o computador está a desligar. E agora... Ele está a fazer atualizações. O que é que é o computador? Já é tarde. Amanhã... Vou estar cheio de sono. Mas é culpa mesmo. Vocês são testemunhos. Tecnicamente foi o que eu queria. O computador, portanto. Mas... Eu vou mexer a vocês. Então fala amanhã. Beijinhos e abraços. Até mais.